Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Douglas e seja bem-vindo a mais uma aula de geografia. Nós vamos continuar hoje o livro 2. Nós começamos na página 159 e hoje nós vamos continuar a partir da página 169. Então eu quero trabalhar com vocês continuando falando sobre as ordens mundiais e a globalização. E a partir da página 169 nós vamos falar da globalização, condicionantes históricos. Você se lembra que no vídeo passado nós conversamos a respeito das ordens mundiais e nós falamos que a partir da Segunda Guerra Mundial, pós-1945, o mundo ganha algumas características particulares. Ele é dividido em dois grandes blocos econômicos e as suas influências. A União Soviética, bloco socialista, liderando um modelo econômico com ausência da propriedade privada, economia planificada ou planejamento estatal, o lucro não faz parte da sociedade e a sociedade não tem economia de mercado. A propriedade privada é extremamente relativizada e o Estado é muito grande, controlando e organizando a vida da população. Enquanto no outro modelo, modelo capitalista liderado pelos Estados Unidos, existe a propriedade privada dos meios de produção, existe o lucro como forma de estímulo à economia, a economia ou preço das coisas, ela é regulada pela regra de mercado, oferta e procura e a propriedade privada, como eu disse, um dos pilares da economia, um dos pilares do sistema. E isso começa a partir de 1945, pós-segunda guerra mundial, com alguns eventos marcantes, como guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba, a guerra do Vietnã e terminando com a corrida espacial, terminando com o fim da União Soviética, queda do muro de Berlim em 1989, 1990 reunificação da Alemanha e 1991 o fim da União Soviética ou do Pacto de Varsóvia. Então, a partir daí, nós vamos pensar, bom, o modelo capitalista venceu, ele saiu vitorioso e o modelo socialista, ele demonstrou que ele é um modelo falho, não dando conta de atender às necessidades da população, tendo a União Soviética no socialismo real, uma experiência que de fato demonstrou que o socialismo ou o comunismo idealizado por Marx, ele é um objetivo que não pode ser alcançado. Este foi o pensamento que vigorou nos anos 90. Então, nós vamos entrar num novo momento. A partir de agora, o mundo, ele não vai ser mais dividido em dois grandes blocos, mas uma economia fragmentada, capitalista, onde várias áreas de vários países têm a sua oferta dentro do mecanismo global de capitalismo. Ou seja, cada país passa a se especializar em oferecer um produto, bem ou serviço para fazer parte dessa grande aldeia global. Termo de Marshall McLuhan, que pode ser, que nós vamos ver mais tarde. Agora, observe, aqui a partir do tópico 4, globalização 1, condicionantes históricos, é importante a gente compreender que o termo globalização, ele é novo, mas só que a ação da globalização, ela começa há muito tempo atrás. As características da globalização comum no mundo hoje, pode ser elencadas como movimentação de pessoas, economia interligada, pressão para difusão de valores dos direitos humanos, valores humanos, e aqui inclui direito de pensamento, liberdade política, democracia, compartilhamento também de problemas e tensões geopolíticas. Veja só, vou falar aqui a respeito de cada um deles. Movimentação de pessoas. No passado, as pessoas navegavam pelo oceano e demoravam muitas semanas para cruzar o oceano, para chegar até um outro continente, como é o caso, por exemplo, da viagem da família real para o Brasil em 1808, no século 19. Então, uma viagem longa, que demorou semanas, para chegar até o Brasil. Então, a movimentação de pessoas, ela é extremamente afetada pela globalização e o uso das tecnologias ou meios de transporte extremamente rápidos. Hoje é possível você cruzar o mundo em apenas algumas horas sobrevoando com um desses caças militares. É claro que eles são inviáveis, inviáveis para a população civil, mas de uma forma geral a gente pode observar que os voos internacionais, eles estão à nossa disposição. Então, é possível, é possível chegar nos Estados Unidos, São Paulo, Los Angeles, em menos de 20 horas, em um voo direto. E isso aqui é muito importante porque essa movimentação de pessoas, ela parecia ficção. Existe um livro do Júlio Verne, um livro de ficção do Júlio Verne, chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias. Um livro muito legal e foi o primeiro livro que eu li, livro considerável que eu li na minha adolescência. E ali ele dizia a respeito da possibilidade, olha só, a possibilidade de dar a volta ao mundo em 80 dias. O enredo do livro conta que os personagens fazem uma aposta. E um diz que é possível, os outros companheiros dele dizem, não, é impossível, eles fazem uma aposta. E ele começa a dar a volta ao mundo em 80 dias. Ah, e ele consegue, né? O spoiler do livro clássico, claro, ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias após uma jornada extremamente interessante. Então, a movimentação de pessoas, hoje ela é facilitada por conta dos meios de transporte modernos. Aviões, principalmente avião, mas as rodovias, ferrovias, os trens no Japão, por exemplo, que andam a 300 km por hora, os trens bala. Então, isso tudo favorece a circulação de pessoas. Hoje uma pessoa pode estar nos Estados Unidos, amanhã ela pode estar na China e depois de amanhã no Brasil de novo, né? E essa economia vai ser interligada, porque os países vão gerando uma dependência econômica uns dos outros. Então, é a famosa divisão internacional do trabalho. O Brasil produz matéria-prima, por exemplo, minério de ferro e soja. A China precisa dessa matéria-prima e entra com a mão de obra. Então, produz lá ferro, manufatura a matéria-prima e transforma em aço e volta para o Brasil ou vai para os Estados Unidos abastecer a indústria automotiva e assim por diante. E aí existe também uma pressão para a difusão de valores humanos. Qual que é a ideia? A gente ouve no noticiário, por exemplo, que em determinado país ele tem um comportamento com as mulheres. Então, as mulheres naquele país, elas, por conta da religião ou por conta da cultura tribal, elas acabam sofrendo nas mãos dos homens, uma sociedade machista. E acaba havendo uma pressão internacional para que haja a melhoria nos direitos das mulheres, que elas não apanhem dos maridos, elas têm o direito de trabalhar, direito a dirigir automóveis e por aí vai. Então, existe uma pressão pela difusão dos valores. E esses valores são os valores ocidentais, né? E o compartilhamento de problemas, olha só, problemas. O exemplo clássico que nós estamos vivendo agora, o novo coronavírus, Covid-19. Ele é um problema que surge na China, mas o mundo inteiro está compartilhando desse problema de saúde. Fora os problemas clássicos, como poluição ambiental, poluição do ar, poluição dos oceanos, acaba sendo um problema para todos. Então, é o compartilhamento de problemas e tensões geopolíticas. Um pouco antes disso tudo acontecer, disso que nós estamos vivendo agora, em 2020, e eu gravo o vídeo em abril de 2020, na virada do ano de 2009 para 2020, nós tivemos uma tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã, onde os Estados Unidos acertou com um míssil, através de um drone, um general iraniano. E aquilo gerou uma tensão, porque será que vai ter uma terceira guerra mundial? Então, as tensões geopolíticas. Às vezes, a gente pode citar os agentes, como, por exemplo, a Rússia, a China, Estados Unidos, a União Europeia, no nosso caso específico aqui, na América do Sul, Venezuela, o que vai acontecer com a Venezuela, qual é o papel do Brasil nas relações internacionais sul-americanas. E por aí, a gente vai desenvolvendo uma série de questões ligadas às tensões geopolíticas. Características básicas da globalização. Vamos explorar algumas delas. Olha só, a globalização, então, ela não é um fenômeno novo. Ela acontece com a movimentação de pessoas, basicamente isso. E ela pode ser observada com maior intensidade a partir das grandes navegações do século XVI. Ali, quando Portugal, ainda no século XV, descobre uma nova rota comercial marítima para a Índia, contornando aqui, contornando a África pelo sul, até chegar à Índia. E aí, mais tarde, fazendo comércio com o Brasil, os estados, a Espanha colonizando a América Central, a Inglaterra ocupando as colônias, aliás, ocupando as terras norte-americanas, fundando as 13 colônias. E por aí a gente vê o desenvolvimento ou a integração do mundo. Mas, se a gente pode voltar um pouco mais ainda, para você ver que o mundo, ele sempre buscou essa interação para atender as suas necessidades. Esse mapinha aqui, muito bacana, é o mapa da Rota da Seda. E aqui, Constantinopla, ou Bizâncio, do Império Bizantino, lá na Roma Antiga já fazia comércio, com a Rota da Seda na China. Isso aqui, antes de Cristo, essa Rota Comercial, ela já existia e depois é intensificada. Mais tarde, a Índia vai entrar aqui também como participante das especiarias. Então, assim, o comércio mundial, ele é uma característica da humanidade. Porque sempre que, desde que desenvolveu o comércio, o homem sempre buscou atender as suas necessidades. E isso vai movimentando o mundo e movimentando a economia de acordo com os tempos. Mais tarde, a Europa vai passar por um período onde o comércio é extremamente enfraquecido. E a terra vai ser muito valorizada. Após o século XV e XVI, nós vemos o renascimento desse comércio na Europa, principalmente com a Índia e depois as novas rotas das grandes navegações. Então, a globalização é um fenômeno que acontece sempre buscando interação com outro país, buscando interação com outro, mas não é um fenômeno novo. Qual que é a diferença, então? A diferença são as inovações tecnológicas que fizeram do mundo com as tecnologias atuais, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, diminuíram as distâncias, né? Então fizeram com que o mundo ficasse cada vez menor. E isso vai gerando disputas e áreas de influência também. A África, veja só, a África teve, pós 1880, o seu território partilhado com nações europeias. E essa partilha da África e da Ásia, ela foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Mas mesmo depois da Segunda Guerra, a África ainda continua sendo explorada. Uma dica que eu dou para vocês é assistirem um documentário, Diamantes de Sangue, o quanto... Diamantes de Sangue, documentário do History, canal History, pode procurar no YouTube que tem lá. E a exploração dos africanos por tribos locais, a sociedade ainda, por um processo histórico, se encontra extremamente subdesenvolvida. E a exploração de diamantes na África, ela movimenta a economia local, principalmente no mercado negro. Mas a África passa por um processo histórico, dada a sua colonização, o neocolonialismo, né? Da África passa por um processo histórico que faz com que os recursos naturais sejam extremamente interessantes do ponto de vista das potências europeias, mas não desenvolvem a população local. Então, as potências vão em busca dos recursos locais, da riqueza local, e exploram aquele lugar, sem, no entanto, essa riqueza gerar benefício para a população. Então, a gente vê aqui o trabalho manual, né? Em alguns casos, trabalho escravo, na África, no caso dos diamantes de sangue, e aí, todo tipo de situação degradante, sem direitos trabalhistas, trabalho sem equipamento de proteção, que seria até um luxo aqui, né? Mas, assim, sem as mínimas condições sanitárias para o desenvolvimento de qualquer tipo de trabalho. Então, isso são consequências. A exploração, que é decorrente dos interesses das grandes potências nos países pobres, ela faz com que as potências se desenvolvam cada vez mais, mas não necessariamente, não consequentemente, os países explorados, eles vão se desenvolver. Eles são só explorados mesmo. Então, aqui, ó, algumas características modernas da globalização. Integração e interdependência das economias nacionais, que é o caso que eu citei, por exemplo, o Brasil produz minérios de ferro e vende para a China. Então, grande parte da nossa riqueza vem do comércio com a China, um pouco dos Estados Unidos, outro pouco com a União Europeia, e assim por diante. Então, nós dependemos de outros países do mundo para comprar os nossos produtos. Você vê, por exemplo, que o PIB brasileiro, ele tem aí 23% ou 24% de dependência do agronegócio. Alguém tem que comprar a nossa produção agropecuária para poder fazer com que a economia seja desenvolvida. Sem esse dinheiro da agropecuária, o nosso país entraria em colapso. Nós viveríamos uma situação muito difícil. Então, a gente depende que os países estejam bem para poder comprar os nossos produtos. A estimativa, por exemplo, agora, desse período de pandemia, é de que a economia vai lá embaixo, porque as trocas, as relações comerciais, elas foram diminuídas. Então, você vê loja fechada, você vê países que não estão produzindo, indústrias que não estão produzindo. Então, nós precisamos aqui, aqui, do desenvolvimento econômico e que todos os países estejam bem. Outro ponto, descentralização dos meios produtivos. Então, outro dia, eu estava falando com os alunos na sala de aula e falando que o tênis, ele é desenvolvido nos Estados Unidos, tecnologia americana, ele é produzido na China, mas pode ser consumido nos Estados Unidos. Olha só, descentralização dos meios produtivos. E na sala de aula, eu tirei o meu tênis, é que eu não estou com ele aqui por perto, mas eu tirei o meu tênis e olhei onde que ele era fabricado. Estava lá, made in Taiwan, um tênis olímpicos, marca americana, produzido em Taiwan, e eu consumi ele no Brasil. Que interessante, né? Então, a descentralização dos meios de produção. Grande parte daquilo que a gente consome hoje é produzido na China ou na Índia. Mundialização do consumo, globalização informacional, desenvolvimento de internet, celulares, satélites, melhorando a comunicação. Essa aula, por exemplo, ela é fruto da globalização. A internet que eu estou usando, usar as ferramentas, o programa, o aplicativo aqui para eu poder gravar a aula. E a globalização cultural. Essa nós vamos falar daqui a pouco, que eu vou dar mais ênfase. E a globalização geográfica e a globalização política. Os interesses políticos, eles passam a ser internacionais. Então, a gente vê aí papel de instituições importantes, como a ONU, por exemplo, orientando como que deve ser a política. E aqui, aqui há uma forte inclinação nos países do Ocidente para a democracia. E até uma pressão política para que a democracia seja instalada no mundo. Coisa, por exemplo, que a China diz que não é o ideal. Porque é melhor o Estado socialista do jeito que está lá. Então, eu vou falar aqui um pouco da globalização cultural. Opa, antes ainda tem um enviado. A mundialização, ela pode ser resumida como troca econômica. Olha só. E a globalização, também como troca social, de cultura, costumes, religiões e crenças. Mais um dado aqui, entendeu? A mundialização da economia. São as trocas sociais, a cultura. E é muito legal, porque você vê, por exemplo, um filme que aparece lá um super-herói e daqui a pouco o corte de cabelo do super-herói vai ser imitado e tudo mais. Olha aqui. Os nossos heróis favoritos. Os Vingadores. Você deve ter assistido pelo menos um filme dessa galerinha aqui. E o Mickey. Um símbolo internacional aí da Disney, símbolo americano. Aqui o Capitão América, e essa sequência de filmes aí que eu comecei a assistir alguns, assisti um, assisti outro, mas para mim é impossível conseguir acompanhar todos, tanto é que eu nem assisti essa sequência dos Vingadores, do último que saiu, que matam o Thanos lá, porque eu não ia conseguir entender o filme. Eu guardei ele para um tempo que eu estiver mais livre, para poder assistir, e assistir e achar legal. Mas olha o Mickey aí. O Mickey lá na década de 50, 60 fazia muito sucesso. E se você for na Disney, e é muito interessante que as pessoas que vão nos Estados Unidos querem ir na Disney, você vai reconhecer o Mickey Mouse de longe. Então, o que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? A influência da cultura americana sobre a cultura mundial, principalmente através de Hollywood. os filmes, as aventuras, as séries, você vê aí, por exemplo, séries importantes desenvolvidas a partir dos Estados Unidos, manifestando a sua cultura, como que resolve os problemas, como que pensa o americano, isso tudo vai sendo difundido. E a nossa cultura acaba sendo influenciada por aquilo que a gente vê, desde o corte de cabelo, a roupa, os valores morais e tudo mais. Agora, talvez você já tenha assistido isso daqui. São desenhos japoneses. E aí eu pergunto para você, quem você acha melhor? O Naruto ou o Dragon Ball? Hã? Naruto ou o Dragon Ball? Pois bem, para mim, meus caros, esses animes aqui, esses animes aqui tem lá o seu valor para o seu público, mas eu sou desta geração aqui, e esse daqui é a minha influência japonesa favorita na minha vida, os Cavaleiros do Zodíaco, olha aqui, o Andrômeda, o Dragão, o Pegasus, o Cisnei e o Fênix. Essa galerinha aqui chegou no Brasil nos anos 90 e revolucionou a forma com que a gente assistia desenho. Na escola só se falava nisso, passava na extinta rede manchete de manhã e com reprise à tarde, então os alunos que estudavam de manhã assistiam à tarde e os alunos que estudavam à tarde acompanhavam pela rede manchete os Cavaleiros do Zodíaco pela manhã. Isso daqui foi o primeiro anime que chegou no Brasil e a influência japonesa começou a ser muito forte na população comum. Imagina que nos anos 90 não existia internet, a gente só assistia aquilo que passava na TV aberta. TV a cabo também nem sonhava, né? Mas os Cavaleiros do Zodíaco foi a influência da minha geração sobre os desenhos japoneses, os animes. Bacana, né? E aí também a gente compartilha, além da cultura, nós vamos compartilhar problemas, problemas ambientais, como resolver esses problemas de poluição. A gente precisa continuar desenvolvendo o planeta, os países pobres precisam desenvolver, mas o objetivo é que esse desenvolvimento seja sustentável, ele seja de longo prazo. Afinal de contas, se a gente olhar aqui e usar todos os recursos que o planeta tem para que a nossa geração usufrua de conforto, a próxima geração pode nem ter o básico para sobreviver. vamos deixar o lixo para a próxima geração, por exemplo. E aqui algumas situações de trabalho que acabam sendo desumanas. Aí, na figura, uma fábrica chinesa de bonecas, onde o trabalhador, ele, de tanto trabalhar tantas horas, trabalha exaustivamente, ele acaba dormindo ali mesmo para poder aumentar a sua jornada de trabalho. lembrando que o salário na China é extremamente baixo, muito baixo. Ele vai dar 20% no salário mínimo brasileiro. Então, é muito pouco. Enfim, a situação também na China já foi pior, né? E aí, os problemas de compartilhamento, que é o caso clássico do problema de saúde, são as pandemias que podem surgir. No passado, há alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, houve um surto na África de ebola. O grande problema do ebola é o fácil contágio se uma pessoa tocar em qualquer parte da pessoa que está doente, seja no suor, na saliva, ou no vômito, nas secreções. Se ela tocar, ela consegue ir. Ela recebe pela pele, não precisa nem entrar pelas mucosas. E o ebola tem uma gravidade que é a morte de 50% das pessoas que são contraídas mesmo com todo o tratamento intensivo. Ou seja, se você pegar o ebola, 50% de chance de morrer se você for tratado. Se não for tratado, é 100%. Aqui no caso desse novo vírus, o Covid-19, nós falamos aí de uma taxa de mortalidade menor, porém, com uma propagação muito mais facilitada. não tem como isolar as pessoas porque não tem sintoma, não aparece sintoma, então, a pessoa pode estar transmitindo para mais gente sem saber. Então, esses são problemas decorrentes da globalização e que a gente tenta controlar, mas nós estamos vendo aí que não é fácil. E aí, um problema crítico também. quando um país entra em crise, os outros países vão entrar em crise. Problemas da globalização. E eu nem vou falar agora desse momento, mas eu vou tirar como exemplo a crise de 2008. Ela começa no setor imobiliário dos Estados Unidos e os Estados Unidos entram numa dificuldade financeira. O que acontece? O mundo entra numa dificuldade financeira. Por quê? Se os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, não está consumindo, qual que é a finalidade dos outros países produzirem coisas? Logo, as suas fábricas são fechadas, empregos são perdidos e as pessoas não sabem o que fazer. O pânico, o desespero toma conta do imaginário da população e as economias começam a entrar em colapso. Em 2008, nós tivemos um momento muito crítico. Antes ainda, em 2001, com o atentado das Torres Gêmeas. E agora, em 2020, com essa situação que nós estamos vendo e gerando todo tipo de insegurança. Então, a Bolsa de Valores começa a cair porque as empresas começam a perder o valor, já que não estão lucrando. E aí, o mercado especulativo começa a ficar louco. Quem tem dinheiro na Bolsa corre para vender as suas ações. A ação vale mil reais, ele aceita vender por novecentos e não vende. depois, não, eu vendo por setecentos e não vende, ele abaixa para duzentos para conseguir vender. Ou seja, ele perdeu oitenta por cento ali só por conta das expectativas mundiais com relação ao problema, seja ele qual for. Então, as economias estão extremamente interligadas. E aqui, uma característica. essa globalização, ela acontece com base nas tecnologias de acesso à informação. Então, aqui você observa e tem uma foto aqui na página cento e setenta e um, que é essa mulher aqui, eu não consegui tirar essa, achar uma foto dela sem a marca d'água, mas tem na página cento e setenta e um, você pode me acompanhar aí, falando a respeito da tecnologia que chega aos locais mais remotos do planeta. então, não tem, não tem lá tecnologia, não tem, às vezes não tem nem recurso sanitário como o esgoto e água encanada, mas a pessoa pode utilizar o celular. Olha aqui, essa foto da direita mostra um morador de rua, ele não tem casa, mas ele tem acesso à rede mundial de computadores, à internet. E aqui, ele pode, ele está facilmente conectado. E isso só acontece, pessoal, por conta da produção em grande escala desses produtos e eles vão ficando cada vez mais baratos, mais baratos. Eu me lembro que em 2001, um computador custava ali aproximadamente R$ 1.300, R$ 1.300, o primeiro computador que eu comprei em 2001 ou 2002. Não tinha internet, a internet era do telefone, muito ruim, mas era o que tinha, era uma inovação, e o computador, era um computador de mesa, muito fraquinho para os padrões de hoje, mas era o que, era a inovação na época, R$ 1.300. Hoje, continua sendo R$ 1.300, você compra um notebook, né? Eu outro dia comprei um notebook por R$ 1.100 na promoção, só para, é, 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 é só para pequenos trabalhos, né? E aí, mas só que a diferença são 20 anos, então, R$ 1.000 a 20 anos atrás era muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, viu? Era aproximadamente em uns 10 salários mínimos, é, é isso daí, R$ 1.300 dava mais do que 10 salários mínimos, imagina hoje, o salário mínimo R$ 1.000, R$ 1.048, e você vai comprar uma coisa que custa 10 salários mínimos, custa aí, então, mais de R$ 10.000 custaria um computador. E, claro que na época era muito caro, mas a produção e as inovações tecnológicas vão fazendo com que os produtos fiquem mais acessíveis, quanto maior é a produção em escala, mais acessível fica o produto, então o preço vai caindo, e aí, podendo até os moradores de rua utilizar computadores usados, ou, ou mesmo comprar um computador e ficar utilizando, né? Não tem onde morar, mas ele tem acesso à rede mundial de computadores. E ainda na página 171, nós vamos falar sobre a globalização, expansão recente do capitalismo, e aqui, o pai do termo globalização, Marshall, desculpa, pessoal, Marshall McLuhan, a nova interdependência eletrônica recria o mundo em uma imagem de aldeia global. Aldeia, um pequeno grupo de pessoas que tem a sua cultura própria, que tem as suas tradições, as suas crenças, os seus valores, e que vivem isolados de outros grupos, formando uma característica individual daquele grupo social que mora em determinado lugar, portanto, uma aldeia. um exemplo, aldeias indígenas que vivem lá no Alto Xingu, tem idioma próprio, cultura própria, comércio e valores próprios, e tudo mais, tradições, religião, e tudo mais, né? Mas aí, o que acontece? se nós estamos falando de uma aldeia global, Marshall McLuhan está querendo dizer o seguinte, o mundo, ele agora não está mais isolado como aquela aldeia, mas nós vivemos numa só aldeia, porque a tendência é que os valores, a economia, as referências, as referências e tudo isso passa a ser compartilhado por todas as pessoas do mundo. Então, o mundo, ele não é mais isolado países isolados, mas o mundo é uma aldeia, uma aldeia. A tendência é caminharmos para os mesmos valores. Veja, por exemplo, os Vingadores, o mundo inteiro gostou de assistir Vingadores, o mundo inteiro gostou de como que se resolvem os problemas, como que eles se unem, tem lá suas tritas, seus atritos, mas resolvem os problemas. Então, o mundo, ele passa a ser uma grande aldeia global, segundo aqui a descrição de Marshall McLaren. E aqui, o conceito, ele traz a noção principal de um mundo interligado, olha aqui, à sua direita, interligado com ideias comuns, difundidas e criadas, voltadas para o bem comum dos homens e do planeta. Olha só, voltado para o bem comum dos homens e do planeta. E a, a, o compartilhamento de ideias é uma coisa fantástica nesse mundo globalizado. Hoje, se você precisar de qualquer coisa, ah, eu quero, eu quero criar as abelhas nativas, ou abelhas sem ferrão. Você pode ir lá no YouTube, vai ter um canal especializado sobre como criar abelhas sem ferrão. Eu, para aprender nesse programa, mexer nesse programa que nós estamos trabalhando agora, eu fui lá no YouTube e procurei como operar o aplicativo tal e tem lá o passo a passo. Olha, não saiu isso, não deu certo aquilo, a pessoa já está contribuindo para a dúvida do outro. Essa aula, por exemplo, vai ficar disponível online no meu canal e vai ficar disponível para outra pessoa que queira estudar o assunto em qualquer outra parte, qualquer outro lugar do mundo, se tiver uma pessoa que entenda o português, ele pode acessar esse conteúdo e aprender um pouco mais, estudar por aqui. Então, as tecnologias, de uma forma geral, elas são voltadas para atender necessidades e se algo atende uma necessidade, a pessoa não consegue mais viver sem essa necessidade suprida. Veja, por exemplo, eu desafio você, se você chegar em casa e não tiver nada para comer, você fica chateado. Ah, chegou em casa, poxa, eu queria comer, abre a geladeira, não tem nada. Você fecha a geladeira, bebe uma água, você fica ali, ah, que pena que não tem nada para comer. Você fica no nível de chateação. Mas, se você chegar em casa, for olhar o seu celular e não tiver internet disponível, tiver algum problema no seu Wi-Fi, você vai ficar num nível de estresse muito mais elevado. É muito mais chato. Ou seja, nós chegamos num nível, de acordo com esse exemplo, que a gente fica muito mais estressado pela falta das tecnologias que ajudam na nossa vida do que pela falta de comida imediatamente. Já parou para pensar nisso? loucura, né? Então, o acesso, a facilidade das coisas, eles vão tornando a nossa vida e parece que aquilo faz parte da gente. Experimenta ficar aí um dia inteiro sem energia, porque acabou a energia da sua rua. Que dia cumprido vai ser? Então, olha só, aqui nós vamos falando também dessa tecnologia e esse acesso à informação, ele vai diminuindo as distâncias. Olha aqui, aqui nós vemos Roma, Estados Unidos, Inglaterra e Paris, na França, tudo, aqui Roma, na Itália, aqui tudo interligado, e aqui mais pequenininho, aqui você vai ver as pirâmides, você vai ver aqui a Índia, que é o Taj Mahal, e aqui a América Central, olha só que interessante, o mundo inteiro está interligado e o mundo é mais curto ou as distâncias são mais curtas, o mundo é menor do que já foi no passado, tudo está interligado. Olha aí, novas tecnologias e expansão dos mercados, aqui você vai ver a partir da página 172, essas novas tecnologias, elas vêm, como eu disse, para facilitar e atender uma necessidade que nós temos durante o cotidiano, então necessidade de comunicação é suprida pela internet, pelo telefone, a necessidade de transporte ela é suprida também por aplicativos, por exemplo, ah, você precisa ir em tal lugar, você chama o Uber, não é? Aí a pessoa vem, para na porta da sua casa e te deixa em outro lugar. O trabalho pode ser feito com mais velocidade, porque você tem acesso às tecnologias para melhorar o trabalho. Então, as tecnologias, elas vão abrindo novas possibilidades e novos mercados. Olha, se as pessoas estão procurando um aplicativo que tem uma necessidade específica, alguém vai desenvolver um aplicativo para aquilo. Preciso controlar as minhas finanças, seria bom se eu tivesse um aplicativo. Alguém vai desenvolver um aplicativo para isso, já desenvolveu, tem um monte por aí. Ah, eu preciso de um aplicativo para o meu problema específico, você vai achar um aplicativo. Se não existe, pode ter certeza que daqui a pouco, se essa necessidade for muito grande e gerar renda, alguém vai inventar isso para atender a sua necessidade. Quer atender a sua necessidade? Não necessariamente. O objetivo é ganhar dinheiro, nem que para isso seja necessário atender a sua necessidade. E é uma troca, porque se alguém atendeu a sua necessidade, é justo que essa pessoa ganhe dinheiro, não é mesmo? Então, você precisou de um botijão de gás, necessidade básica. Aí você vai lá na pessoa que vende o gás, compra o gás, ela entrega na sua casa, instala, supriu a sua necessidade. Logo, é justo que ela tenha um lucro em cima do gás que ela pagou por atender a sua necessidade. Você não vai daqui, lá na capital, buscar um botijão de gás, porque lá tem a fábrica e aqui não tem. Da mesma forma, são os programas e os aplicativos. O atendimento das necessidades vai gerando a riqueza. E aqui, quando que isso começa a ser intensificado, essas novas tecnologias, a partir de 1945 para cá. Desenvolvimento de tecnologia nuclear, a corrida espacial gerando as inovações tecnológicas, principalmente nas telecomunicações. E Eric Robesbaum vai usar essa expressão aqui, de 1945 a 1970 foi a era de ouro do capitalismo. Por quê? Tudo estava dando certo. O modelo estava crescendo, estava se desenvolvendo, até chegar à crise do petróleo. Onde? O Oriente Médio, responsável por grande parte da produção de petróleo do mundo, o abastecimento mundial, ele entra em recesso. Ele fecha as portas para a venda de petróleo no Ocidente por questões ligadas ao Oriente Médio. Sobretudo, o posicionamento do Ocidente frente à criação do Estado de Israel. Então, os produtores de petróleo, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidem, não vamos mais vender petróleo para o Ocidente. O que acontece? Esse capitalismo começa a entrar em colapso. Por quê? Ou passar por grande dificuldade. Porque o mundo precisa de energia e o petróleo é a principal fonte de energia para o mundo até hoje. Tem se diversificado. O Oriente Médio, ele já não é, apesar de ser o maior produtor de petróleo do mundo, ele já, assim, já tem países que buscou a sua alternativa, a sua independência. Como é o caso dos Estados Unidos, que hoje é totalmente independente da sua produção de combustíveis. mas, olha só, aqui, o capitalismo tem uma característica que é a sua capacidade de se reinventar. Quando deu errado um negócio, aquela necessidade, aquele problema, ele vai ser suprido com uma inovação tecnológica, uma forma de organizar a sociedade diferente. O exemplo é muito categórico. após 2020, nós vamos ter uma mudança muito importante nas nossas relações sociais e econômicas. Após 2020, por conta dessa questão da pandemia, isso vai mudar as relações como a gente convive com o próprio sistema capitalista. Olha só, e aqui, uma tirinha interessante, uma imagem legal. homem foi evoluindo, 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 até chegar aqui ao próximo passo da evolução. Totalmente conectado, vivendo na nuvem ou dependendo dos dados que estão armazenados em algum lugar por aí, em algum servidor específico para atender as suas necessidades. E olha só, isso daí vai gerando, cada vez que o sistema entra em crise ou entra em dificuldade, isso gera novas soluções. Quem nunca viu um desses aplicativos aqui de compra de produtos pela internet? Produtos de outros países, principalmente da China. Olha aqui, se você for navegar pelo AliExpress, você vai ver muita coisinha lá. Esse aplicativo aqui, esse aqui eu tinha, desinstalei, e esse aqui eu tenho ainda, e nunca comprei nada porque não me interessa, mas eu já olhei isso daqui, tá vendo isso daqui? Você entra lá, você vê preço, você vê as coisas e detalhe, você vê quem comprou, o quanto está satisfeito ou está reclamando do atendimento, da loja, da seriedade, gerando credibilidade para o aplicativo. Quem? Tem muito golpe por aí, mas tem alguns aplicativos que são confiáveis. Por quê? Porque realmente você pode utilizá-los. E aí nós chegamos aqui para, caminhando para o final, nós vamos ver a última fase do sistema de globalização, que é o neoliberalismo, que é aquilo que nós estamos vivendo. Tendo como ícones essas duas figuras aqui, dos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan e da Inglaterra, Margaret Thatcher, primeira ministra. E aqui os dois, num encontro, eles viveram aí, foram políticos importantes para o mundo nos anos 80 e eles implantaram o neoliberalismo. Só que para eu te falar direitinho o que é o neoliberalismo, eu tenho que falar o que é o liberalismo. Liberalismo, neoliberalismo. Liberalismo é um modo de produção onde o Estado, o governo, ele interfere muito pouco nas relações comerciais. Na verdade, no liberalismo clássico, o governo ou o Estado, ele tem o papel de garantir as trocas e as relações econômicas. Por exemplo, você faz acordo comercial com alguém, você compra mil tijolos e de repente a loja que a loja que você comprou não entrega os mil tijolos, ela atrasa na entrega do pedido. O que é que vai acontecer? Como que você vai resolver esse problema? Você vai lá na loja e vai bater boca ou sair no braço obrigar o vendedor de tijolos a entregar os tijolos? Não, porque isso vai gerar mais problema. Quem que entra em ação? O Estado, o governo. e ele vai resolver esse problema, ele vai regulamentar o problema. Então, a ação do Estado no liberalismo econômico é simplesmente resolver os conflitos das relações comerciais e os outros conflitos como segurança nacional, investimento em infraestrutura e por aí. Então, o Estado tem pouca interferência na economia. Mas isso durou até 1929 com a crise do capitalismo em 1929. O que que acontece? O capitalismo entrando em crise surgiu esse homem, o John Maynard Keynes. O Keynes, ele desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como Keynesianismo, que é a seguinte questão. Nos momentos de crise, como aquela que estava passando por 1929, o governo, ele não tem mais o papel de garantir somente as relações comerciais, mas de estimulá-las. Como que isso acontece? O governo cria uma empresa e essa empresa contrata pessoas e essas pessoas compram no comércio. O comércio aquece e aquece novamente e as pessoas saem da empresa e vão trabalhar na loja do comércio, na iniciativa privada. Mas da onde que o governo tiraria dinheiro para montar a sua primeira empresa empregar pessoas, o governo pegaria dinheiro emprestado, formando uma dívida. Então o governo fica com uma dívida, pagando juros dessa dívida, mas só que daí ele fomenta a economia e ele salva o capitalismo. É diferente de socialismo. O socialismo ele visa superar o capitalismo e implantar um novo modelo, que é o comunismo. Mas no Keynesianismo a ideia principal é salvar o capitalismo, tomando dinheiro emprestado, criando empregos e movimentando a economia. Quando a economia movimentar-se bem, o governo pega através dos impostos de dinheiro e paga o empréstimo que ele conseguiu no começo. E aqui tem uma tirinha muito legal. Aqui, nos momentos em que o capitalismo está indo bem, não precisa da interferência do Estado, porque o Estado ele vem para regular e aí os empresários vão ter dificuldades. Poxa, eu tenho que cumprir todas as regras do governo, então eu não quero a intervenção do Estado ou do governo na economia. E aqui ele está bravo dizendo, basta a intervenção do Estado na economia, do Estado na economia, e aí ele pode dizer, atrapalha a produção, o Estado é burocrático, o Estado me atrapalha, então se o Estado não interferisse na economia, eu geraria mais empregos. Esse é o discurso. E aqui, você note que ele está todo simpático e a empresa não está indo bem. O que ele está dizendo? Para resolver esse problema, basta a intervenção do Estado na economia. Ou seja, se o Estado me der dinheiro ou me emprestar dinheiro a juros muito baixos, eu consigo melhorar a minha empresa. É simples. O difícil é entrar no consenso. Aqui nós vamos ter as discussões políticas que você acompanha. Intervenção do Estado na economia, até que ponto isso é saudável e até que ponto isso torna-se prejudicial. Então, o Estado deve ser mínimo como no liberalismo ou deve ser grande como no keynesianismo. Está vendo? Olha só que interessante. Aqui, então, nós vamos falar o que é o neoliberalismo. De 1930 até, ou pós, pós-crise de 1929 até 1980 o que vigorou foi um Estado grande. Um Estado que desenvolvia a economia ajudando no capitalismo. Mas, esse sistema também tem o seu limite porque o Estado contraiu dívidas se ficou com uma dívida muito alta. Não tem como pagar a dívida que o Estado conseguiu para movimentar a economia. Então, Ronald Reagan e Margaret Thatcher vão fazer o caminho inverso. Eles vão voltar para o liberalismo. Só que agora, não se sabe o que fazer com as empresas do Estado. O que faz, então? Vamos vender as empresas dos Estados. Então, nós vamos privatizar. Ela é estatal e nós vamos torná-la privada. Vamos privatizar essa empresa. Então, a empresa que era do governo passa, ela é vendida para a iniciativa privada. O governo recebe um bom dinheiro porque vendeu aquela empresa e agora ele paga a dívida que ele tinha ou investe em infraestrutura, faz aquilo que ele achar melhor. E aqui eu tenho um exemplo. o Brasil também entra nos anos 90 nessa onda neoliberal. Neoliberalismo é uma espécie de volta ou retorno para o liberalismo. Pouca intervenção do Estado na economia. Nos anos 90, o presidente Fernando Henrique, ele foi ministro da Fazenda e depois foi presidente a partir de 95, as eleições foram em 94, até 2002. Quando entrou o presidente Lula e aqui na sua gestão foi vendida a empresa Vale do Rio Doce que era a nossa no sentido de ser estatal empresa de produção de minérios. Então ouro, minérios de ferro, quem produzia era a Vale do Rio Doce. Só que a Vale do Rio Doce era muito utilizada como cargo político. Ela arrecadava muito dinheiro então tinha muito interesse político. quando foi vendida a Vale do Rio Doce houve muitos protestos, mas hoje a Vale do Rio Doce ela rende mais para o governo em impostos do que em lucro quando ela era estatal. Por quê? Ela melhorou sua gestão, melhorou a concorrência e teve investimentos que o governo não conseguia fazer e o Fernando Henrique ele entra então como um presidente característicos do mundo nos anos 90 neoliberal. Por quê? Lembra que geopoliticamente o modelo de Estado grande da União Soviética o modelo socialista ele cai em 1989 com a queda do muro de Berlim reunificação da Alemanha em 1990 e em 1991 o fim definitivo da União Soviética então nos anos 90 o lema era o capitalismo venceu o socialismo esse é o melhor modelo para tirar as pessoas da pobreza e aí o Fernando Henrique entra nesse momento histórico com a venda da Vale do Rio Doce a venda da Telefônica que era a empresa estatal de linha telefônica hoje nós temos quatro grandes TIM, OI, Vivo e Claro e elas dividem o mercado entre si legal? E aqui como nós terminamos aqui eu vou pedir para você fazer os exercícios 1, 2 e 3 do módulo 69 70 71 e 72 não precisa me enviar nada por enquanto legal pessoal? se você precisar assista o vídeo de novo espero que você tenha gostado fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima